Gente, finalmente pegamos o carro Pegamos o carro Agora estamos indo pra Stavanger Finalmente E tá dando 6 horas de viagem Porque tem muito É muito trecho com balsa Enfim, vou mostrando pra vocês Mas hoje o dia vai ser basicamente na estrada Então provavelmente vou juntar hoje com amanhã A gente tá num Não é o carro que a gente alugou Porque a gente atrasou Então a gente teve que pegar outro carro A gente tá num Kia, mas é bem bonitinho, bem gostoso Mas alugar carro aqui na Noruega Não vale a pena se você não vai fazer isso Que a gente tá fazendo De ir pra várias cidades Porque, né, lindo Dá pra usar o trem O metrô É muito mais fácil andar de trem E até se você for fazer cidades próximas Tipo, de Oslo pra Bergen Tinha o trem Tinha vários modos de chegar aqui Dá pra fazer Mas a gente tá indo em cidades bem longe Tipo, né, que tem que pegar até a balsa, por exemplo Então por isso que a gente alugou o carro Mas é muito caro Deu 3 mil reais de carro Mas é porque realmente não tinha como a gente não alugar Pra fazer esse tour, esse trecho que a gente queria Mas olha que lindo Ai, gente, mas assim A viagem de carro já deve valer muito a pena Por causa das paisagens Óbvio que é cansativo Mas é a coisa mais linda do mundo E só o Marcelo que vai dirigir Porque precisa pagar Nossa, olha isso Que coisa linda Precisa pagar 4 dólares por dia a mais Se você quiser colocar um segundo motorista Daí não, né? Obrigada Que coisa linda do mundo Nossa, não sei se vai dar pra ouvir Por causa do vento Mas no meio do caminho Vários lugares a gente tem que parar Pra pegar a balsa Ó Aí estão todos os carrinhos aqui parados A gente desceu Subiu um pouco lá pra cima É um suco Venta demais De entrar no carro, né? E além de ventar demais Balança Balança, balança, balança Balança todo mundo Ai, balança muito É um negócio gigantesco Que balança demais Deixa a gente enjoada Eu, então, que eu fico enjoada Com qualquer coisa Até com andar de carro Esse negócio de balsa Não é bom pra mim, não E vai ter muita balsa no caminho Sério, eu acho que tem umas 10 balsas Eu acho que tem 3 Não, lindo Tem muito mais que isso Muito mais Você não tá entendendo? Muito mais Meu ex cagou É isso É agora que estamos descendo Nossa, eu não posso olhar pra frente Porque ficou tontíssima A gente tá dentro de um túnel agora Que aparentemente Pra mim seria um túnel normal Porque eu não tinha percebido isso Até que a gente olhou o GPS E daí você vê que você tá passando No meio da água Então esse túnel que a gente passa É por baixo da água O ouvido falta estourar Nossa, a janta hoje vai ser comida congelada O Marcel tá tentando traduzir o que que tá escrito ali No modo de uso O meu tá ali dentro Seja o que Deus quiser Tá chovendo muito Então por isso que eu não filmei A gente saiu com a intenção de comer Mas tá chovendo demais Daí a gente só parou no mercado Que é aqui pertinho E comprou comida congelada E algumas coisas pro café da manhã de amanhã Porque a gente vai ter que acordar bem cedo E não sabemos se vai ter alguma cafeteria Alguma coisa aberta Então daí a gente comprou pão Comprou barrinha de cereal Pra levar também pra patrilha Iogurte e café Espero que isso sustente a gente Porque lá nas instruções Tava falando pra tomar um café da manhã bem reforçado Então esse será nosso café da manhã bem reforçado E essa será a nossa janta agora A gente chegou na metade do caminho agora Eu achei que tava chegando já Mas não Tá na metade do caminho Só faltam dois quilômetros e tanto ainda E é isso Mas tá, acho que tô indo bem até então Tchau, tchau Tchau, tchau Chegamos Essa daqui é a Puppet Rock A Brain Stolen Tô filmando aqui de longe pra vocês verem Mas eu não sei se vai dar pra ouvir por causa do barulho do vento Gente, é sensacional Porém, quem tem medo de altura Assim, não recomendo Porque você passa em lugares assim Do ladinho Do precipício Nem acredito que eu consegui chegar aqui Sinceramente Não foi tão difícil quanto eu pensei Quer dizer, é bem difícil Mas não é tão difícil Porque você fica concentrado em outras coisas durante o caminho Tipo, e não escorregar E não cair E não bater a cabeça Então você não presta tanta atenção Em quanto tempo falta pra chegar Maravilhoso Deus é Perfeito Acabamos de descer Quer dizer A gente já almoçou Começou a rentar horrores agora Eles Junto com o passeio Tá incluso Uma sopinha Uma sopinha Que tinha gosto de sardela Tava bem boa Mas com a fome que a gente tava também É que eu não gosto de sardela Mas assim, tava sensacional Eu comeria até água com pedra Com a fome que eu tô Nossa É, não consegui filmar o tempo inteiro lá na trilha Porque, né, gente Ou eu prestava atenção Pra não cair e quebrar a cabeça Ou eu filmava E a trilha em si é bem perigosa Eu achei bem perigosa Tipo, não é uma trilha profissional Todo mundo pode fazer Mas é perigoso, lindo Mó escorregadio ali Se você não for com o equipamento certinho Não, tem que ver o equipamento Mas o equipamento foi Não, o equipamento foi ok Mas muitas vezes eu dei umas escorregadas Mas sem equipamento é impossível Agora entraremos aqui de volta Pra vã, pra ir pra cidade De volta pro carro agora Vamos pegar o mesmo caminho que a gente fez ontem Marcelo já tá tomando seu café Porque aí estamos os dois bem, bem cansados Mas ele vai dirigir, tadinho Cinco horas A gente não pode nem revezar Porque, né, não coloquei meu nome lá Como segunda Motorista Mas aí não é tudo certo A gente tá voltando pra Bergen Pro mesmo hotel que a gente tava Pro mesmo lugar A gente vai ficar um dia lá amanhã Pra aproveitar a cidade E é isso, gente Passeio valeu muito, muito, muito a pena Estamos os dois encantadíssimos, né, lindo? Fica a dar o fim pra um lugar, né? É, não sei quando eu tô participando ou não Nossa, eu gravo stories Eu gravo vídeo Gente, fico perdidinha Mas tô gravando bastante Enfim, o passeio valeu muito a pena Foi maravilhoso Nossa guia, é incrível Eu vou deixar Posso deixar aqui no box de informação pra vocês O link de onde a gente comprou Mas foi no Fjord Tour, não foi? Eu tenho o contato deles nesse papel aí É, eu deixo aqui no box de informação pra vocês E o meu nariz aqui tá descascando De tanto que eu passo a mão, assim De tanto tá ressecado Começou a chover Tava previsto que ia chover com a gente lá Fazendo a trilha Mas não caiu um pingo de chuva O céu tava aberto Então, assim, Deus tá ajudando Em cada momentinho dessa viagem Foi muito bom mesmo Porque hoje, se tivesse chovido hoje lá Ia ser bem pior Nossa, ia ser difícil, gente Porque escorrega, como eu falei A neve ia molhar inteira Ia começar a derreter Nossa, ia ser um caos E fora que a vista não fica tão bonita Porque fica tudo cheio de nuvem, né? Todo passeio que a gente tá fazendo O tempo tá abrindo Tá ficando com o céu azulzinho O céu aberto Passeio de trem também, né? Ficou azulzinho o céu Então, assim... A previsão tava toda de chuva e de... De neve, chuva Sempre a previsão ruim Quando a gente chega, fica incrível Começou a chover só quando a gente voltou Agora na estrada tá chovendo Mas tudo bem Tudo certo Então, como eu falei Deus está colocando o seu dedinho Em cada lugar que a gente vai aqui Agora na estrada Não sei se eu vou mostrar muita coisa Porque não tem nada de interessante Já mostrei tudo pra vocês ontem Que a gente pega a balsa e tudo mais E aí quando chegar lá em Berguen Eu finalizo esse vlog E amanhã começa o outro Bom dia Estamos no café já Já tomamos nossa cozinha amanhã Vlog de ontem Eu nem terminei de tão cansada que eu tava Cheguei no hotel Capotei na cama Dormindo Nem me despedi Perdão Hoje tá chovendo aqui em Berguen É nosso único dia aqui A gente vai ficar o dia inteiro Dormir Amanhã a gente vai Conhecer algumas estradas Que são famosas aqui Na verdade é uma estrada, né? Que é Atlantic Road Que ela passa assim no meio do Atlântico Então amanhã o dia Atração turística vai ser a estrada Então hoje a gente vai ficar mais de boa Até porque tá chovendo Então não dá pra fazer tanta coisa Tinha um lugar bem bonito aqui em Berguen Que você pega um bondinho E vê a cidade lá em cima Mas a gente acha que não vai dar pra ver nada Porque tá muito nublado Tem muita neblina Então talvez não dê pra ver nada lá em cima Não sei ainda Mas a gente vai passar pela cidade Também não tem tantos pontos turísticos E isso Vamos lá na nossa casinha E daqui a pouco a gente sai Chegamos aqui num dos pontos turísticos de Berguen Que são essas casinhas É o lugar mais conhecido das cidades Casinhas coloridas Na verdade são lojinhas Bares Padarias E elas ficam na beirada do rio E as casinhas todas coloridas De noite fica lindo também Com as luzinhas Eu mostro com vocês mais tarde Mas tá chovendo Como eu falei pra vocês Infelizmente Mas a gente tá passeando por aqui E aí O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no meio dessas ruelinhas aqui Porque eu acho que não tem muito O que fazer aqui em Berguen Não Pelo que a gente viu É bem só E ainda tá tudo fechado Porque é domingo É domingo E a gente descobriu Que tudo fecha na Noruega É domingo Shopping é fechado Absolutamente tudo fechado E não é que abre mais tarde Fecha mais cedo É fechado Só abre segunda Então a gente tá meio perdido aqui Sem ter o que fazer Vamos ficar andando nas ruinhas E aí E aí A gente decidiu pegar o bondinho Que vai lá pra cima, pro lugar que chama Floyen Que é tipo um... Ah, é um lugar em cima da montanha Que a gente consegue ver a cidade lá de cima E aí a gente tava meio assim de pegar Porque o tempo tá chuvoso, tá fechado Só que a gente viu na internet Que quando você vem em tabergin Você tem que abstrair o tempo Porque aqui chove sempre, quase todos os dias Você tem um doguinho aqui Quase todos os dias do ano Então a gente tá abstraindo a chuva E vamos subir E o bondinho aqui é muito engraçado Porque é no meio da montanha E a gente tá tipo cravado na montanha Aparentemente ele tem várias paradas Durante a subida Aqui tem outro ponto Acho que aqui são aquelas ruas que a gente tava ouvindo Que faz zigue-zague E aí ele vai parando pras pessoas É, tem pessoas que moram aqui em cima, né? E custou 100 nox A subida de bondinho Subida e descida por pessoa Que dá 50 reais, né? Mais ou menos 50 reais é de bom Chegamos aqui em cima O lugar que mais venta da viagem até agora É engraçado que aqui não tá nevando, né? Tem uma micro quantidade de neve ali em cima do morro É um pouquinho Isso é muito lindo Assim eu sou mesmo Nossa, dá papel olhinho A gente acabou de entrar aqui no restaurante Tem um restaurante aqui em cima E tem um café também Acho que a gente vai tomar uma cervejinha Ou um vinho E o restaurante tem uma vista bem bonita, ó Tem a vista da cidade praticamente Ali onde estão aqueles dois senhorzinhos É a vista mais bonita que a gente tava esperando Que eles fossem sair Vou dar um zoom neles Tem a montanha com neve ao fundo Mas eles parecem que não vão sair tão cedo O Marcelo foi não sei aonde Provavelmente perguntar alguma coisa Se dá pra gente beliscar Se é só comida, enfim Mas olha, o restaurante é bem lindo Ah, o Marcelo tá ali na fila Fazendo alguma coisa que eu não sei o que Provavelmente comprando a nossa cerveja Ah, aqui tem umas comidas Que eu não sei como funciona, gente Parece comida de café da manhã Tipo ovo Baguete Enfim Acho que deve ser Provavelmente café da manhã mesmo E ali do lado tem um café Porque muita gente vem pra cá de manhã cedinho O que a gente viu aqui é que a galera vem pra cá Pra praticar atividade física Exercício físico Galera que é daqui mesmo, sabe? Vem ver o pôr do sol Vem praticar yoga Vem correr Tem uma pista de corrida ali atrás enorme Então o povo vem pra cá se exercitar mesmo A gente vem turistar Mas acho que a galera daqui Vem correr Imagina correr com essa vista Todo dia É, mas é que agora tá frio, né? Mas se bem que deve ser frio sempre, né? Chove sempre, né? Mas é uma vista bonita pra fazer um yoguinha Tamanhezinho do prato do marçã Pra quem gosta de frutos do mar, que é o meu caso Olha o tanto de mexilhão Na verdade eu nem sei o gosto de mexilhão Nunca comi na vida Tá? Não Porque como eu tenho alergia a camarão Eu sempre tive medo de comer essas coisas Então eu nunca experimentei Mas tá bom lindo E o meu eu pedi uma carninha mesmo Batata, um alioli e legumes E o céu abriu muito Nevou Choveu E agora o céu tá assim Aberto Cidade mais doida do que São Paulo Voltamos pro hotel, gente Porque tá chovendo bastante E ventando demais lá fora E a gente precisa organizar as coisas Pra poder sair amanhã cedinho Que a gente vai pegar a estrada São umas sete horas mais ou menos de estrada E aí a gente voltou pra organizar tudo, ó Parece que o quarto está bagunçado Mas não tá Tá tudo organizado A roupinha que eu vou colocar amanhã Minha mala também tá organizadinha Tá tudo mais ou menos organizado Daí agora eu vou tomar meu banho Lavar meu cabelo Pra ficar pronto E a gente vai sair pra jantar E depois a gente pretende voltar pra dormir mais cedo Pra amanhã acordar cedinho E aí óbvio que eu trouxe meus produtos Salon Line Porque eu sou uma embaixadora de respeito Então eu trouxe um monte de linha E aqui meu cabelo fica muito embaraçado Com o vento, gente O clima é muito seco A boca fica seca A pele fica seca O cabelo fica seco As pontas, sabe? Ficam ressecadas Então eu trouxe a linha Do meu liso restauração intensa Pra usar Porque sempre que eu uso ela Vocês ficam chocadas com o resultado Porque ele hidrata demais Demais, demais, demais O cabelo Eu trouxe o shampoo Condicionador e a máscara Peraí que eu vou mostrar Aqui trouxe o shampoo Trouxe o condicionador E trouxe a máscara E sempre que eu sinto Que o meu cabelo tá ressecado Eu já até falei dessa linha Várias vezes pra vocês Eu gosto de usar ela Então eu uso tipo Uma vez por semana Ou a cada 15 dias Porque ela dá um boom Realmente de De restauração De hidratação Ela é uma linha bem pesada Mas pesada no sentido De hidratar bastante o cabelo O cabelo não pesa Ele fica muito soltinho Muito lisinho Já mostrei pra vocês Outras vezes, né? Então eu vou usar Pra poder sair E ficar com o cabelo Já bonitinho pra amanhã Banho tomado Ainda pegamos nele A gente veio jantar A gente queria vir Num restaurante Que dizem que é bem conhecido Aqui, bem famoso Como chama? Oliva? Oliva? Oliva é um restaurante italiano Na verdade Então eu pedi um carbonara E o Marcelo pediu Uma... Um bacalhão Um bacalhão com batata só? Não, bacalhão com legumes confitados Umas ervas lá Manteiga Bem apetitoso Comenta aqui embaixo Você qual você escolheria Um carbonara ou um bacalhão? Eu não gosto de bacalhão Com legumes confitados Enfim, a nossa última noite aqui A gente vai amanhã pegar a estrada E aí estamos aqui tomando uma cervejinha Que o bom de tomar cerveja Onde faz frio, gente É que ela nunca esquenta Você fica com ela aqui na mesa a noite inteira Você não precisa tomar correndo Igual no Brasil Estão correndo as coisas pra não esquentar E ela continua geladinha Mas a cerveja aqui Hansa É daqui Produzida aqui em Berne A fábrica deles É isso, a gente vai jantar agora Bem gostosinho no restaurante Bem curtinho, né? E depois a gente volta pra trás A gente já deixou as malas no carro Porque amanhã a gente pretende sair bem cedinho Né, meu amor da minha vida? Amanhã às 5h30 Estamos na estrada Amanhã o dia não vai ser tão interessante assim Toma, né? Esse maravilhoso é a estrada Ah, mas... É Vai ser interessante Não é que é interessante É Mas eu vou te proibir de mexer no celular Ficar vendo o Big Brother Enquanto eu dirijo Começou É, ela fica vendo o Big Brother Ou dorme no carro Enquanto eu tô dirigindo Lindo Saibam disso Você vai mentir Descaradamente assim É pecado Deus tá vendo Na balsa Na balsa Porque eu passo mal De ser injusto Sentar lá de fora Deve ser bem gostoso Mas é impossível Porque tava nevando É uma neve Meio chovendo E aí não dá pra sentar lá fora Mas deve ser bem gostoso Voltando pro hotel Tá nevando Só que Tá caindo só uns Neve com chuva É Neve com chuva Então ela cai tipo Como se fosse uns granizinhos Mole igual Uma desgraça Gruda na roupa E eu fico assim Gente Lindíssimo Tava conversando aqui com o Marcelo Eu não conseguiria seduzir ninguém aqui Na Noruega Olha isso Que linda Que linda que eu ando na rua Nem o olho não dá pra ver Porque tô de óculos Bom dia Pra esse dia Que acho que será o último Desse vlog Pois Acho que ele já tá gigantesco Eu e minha toquinha que coça a minha cabeça Acho que eu vou tirar Estamos dentro do carro já A gente vai pra Alessunde hoje Como eu falei pra vocês ontem Marcelo tá ali Organizando as coisas da GoPro Hoje a gente vai ficar só na estrada Indo pra Alessunde E amanhã a gente vai ficar na estrada Na estrada mesmo Porque a estrada é bonita E etc Hoje a gente tá só em direção a Alessunde mesmo Porque Alessunde era a cidade mais próxima Dessas estradas bonitas Que a gente tinha visto Então a gente alugou um airbing Lá um quartinho E estamos indo pra lá Daí a gente comprou café da manhã Na 7-eleven Dica pra quem vem pra Noruega Não façam como eu e o Marcelo A gente tava indo tomar café da manhã Em cafeteria mesmo Nas cafeterias daqui Só que tipo A gente pedia nas cafeterias Coisas simples Croissant Caputino Nada de extraordinário E tava ficando em média 250 nox Mais ou menos Cada Cada vez que a gente alugou Cada café da manhã, né E isso porque a gente não comia Cada uma coisa A gente pedia um salgado Um doce E dois cafés E a gente dividia E dava duzentos e tantos nox Hoje a gente foi na 7-eleven Que pra quem não sabe É tipo uma loja de conveniência Tem nos Estados Unidos Muito imposto de gasolina E aqui tem pela cidade inteira A gente foi na 7-eleven Pediu dois caputinos Comprou três croissants Batata chips Pra gente comer no caminho Coca-Cola E ficou Quanto ficou lindo? Ixi Ficou cento e... Cento e poucos nox Ou seja A gente comprou muito mais coisa E deu quase a metade do preço Que a gente tava pagando antes A gente decidiu fazer isso daqui pra frente A gente ia economizar no café da manhã Pra poder comer melhor no almoço e na janta E a gente tava fazendo antes o contrário Tava pagando muito caro no café da manhã E aí no almoço a gente meio que Ficava com peso na consciência E comia um cachorro quente Um... Ah, enfim Comendo alguma porcaria E não comendo comida mesmo De verdade Então valeu muito a pena o café da manhã Tá aqui Tava com promoção Eram três croissants por 30 reais Era um croissant por 15 Três croissants por 30 Então a gente tá levando Ainda vai ter um croissant pra gente comer durante o dia Dica pra vocês E aí tô aqui tomando meu cafezinho A gente acabou de chegar em Alessunde E olha que bonitinho o Airbnb Que a gente pegou aqui Tem uma salinha com televisão Achei a decoração tão bonitinha Escada lá pra cima Aí aqui tem o quarto Que é muito fofo Muito confortável A decoração, gente Se eu fosse adolescente Eu ia estar enlouquecendo Porque é muito bonitinha Tem nossa pequena bagunça Já de sempre Aí tem um espelhinho aqui E eu com a câmera vlogando E fazendo stories sempre ao mesmo tempo Olha que bonitinha Até maquiagem tem ali Tinha muito fofo Aí tem o banheiro Que o Marcelo está Que é essa porta aqui Que ele já está usando o banheiro Tem lavanderia também Pra lavar roupa se precisar Mas olha a sala que fofa De TV Ai, achei muito gostoso aqui São 5 horas da tarde aqui agora Então provavelmente a gente deve organizar as coisas aqui só E sair pra conhecer um pouquinho da cidade Porque a gente não vai ficar aqui em si A gente não veio pra conhecer a cidade A gente veio porque é a cidade mais próxima das estradas Mas como a gente chegou relativamente cedo Vamos dar uma conhecida na cidade E de noite a gente vai jantar num restaurante Que é famoso aqui Que chama, acho que é XL XL, uma coisa assim Que é famoso por ter tipo uma experiência de bacalhau Tem bacalhau de todos os tipos lá Bacalhau português, norueguês, enfim A gente deve jantar lá E amanhã a gente sai Pra conhecer as estradas em si Mas assim, tô apaixonada Eu tava um pouco preocupada, gente Porque eu só aluguei AirBnB no Brasil, né Nunca tinha ficado em AirBnB fora Então eu fico meio assim Só que a gente pegou aqueles anfitriões Os super anfitriões Uma coisa assim que eles chamam E as duas experiências que a gente teve agora Estão sendo muito boas com o AirBnB Tanto em Avenger quanto aqui Tudo muito limpinho Muito organizado Muito bonito A casa, o lugarzinho é muito fofo Ele fica embaixo da casa dela Ela mora aqui em cima Ela veio até dar oi pra gente Abrir a porta e tal Falou que o que a gente precisar pode chamar ela Ela mora aqui em cima E daí você aluga aqui a parte de baixo E saiu muito mais em conta do que hotel Porque aqui também é muito pequeno Então eu tô doida pra tirar essa jaqueta Aqui é muito pequena a cidade E a gente tava olhando hotel e tal E não tem muita, como fala Muita variação, não tem muita opção E aí a gente achou esse AirBnB E falou, ai, é uma noite só Vamos ficar lá E me surpreendi Porque é bem bonitinho E hoje é nosso dia de rico por aqui A gente veio nesse restaurante Que a gente viu na internet Que era bem famoso por aqui Que chama XL E tem vários tipos de bacalhau Como eu falei pra vocês Daí a gente pediu um vinhozinho Estamos tomando um vinhozinho E olha a vista do restaurante Ele é todo de vidro E dá pra cidade Dá pro mar Que eu não sei se isso é mar ou se é rio Eu nunca sei Não, aqui acho que deve ser... Rio? Mas tem onda ali ainda Não, mas tem onda por causa do vinho Não, mas eu tô achando que são mar Ali é a cidade Eu queria ter ficado perto da montanha Na verdade Mas tudo bem E eu tô rodando ainda E o restaurante é bem lindo Só tem a gente Porque a gente chegou Às seis da tarde aqui Pois estamos morrendo de fome A gente decidiu vir mais cedo Mesmo assim Até porque a gente vai dormir mais cedo também Então tudo certo Mas é bem bonito E eu não achei tão caro A gente tava esperando Que fosse ser muito caro Mas até que não é Porque tem um prato aqui E que eles te servem três tipos de bacalhau Três pratos de vinho Tem que ser no mínimo duas pessoas Então eu e o Marcelo E é trezentos e... Novento Trezentos e noventa nox Que dá um resumido a cem reais por pessoa Achei bem ok Pra você experimentar três tipos de bacalhau No Brasil seria um absurdo de caro isso E o vinho foi quinhentos nox Que dá... Duzentos e quenta reais Duzentos e quenta reais Uma garrafa ajuda É, e é caro No Brasil tem alguns baratos Em restaurante Vamos ter nosso restaurante Nosso jantar de rio Porque depois a gente vai pra Trunça Lá é muito pequenininho Nem sei se tem um restaurante caro assim E depois a gente vai já pra... Não sei o que Gente, já começou a comer a entradinha aqui Mas gente, eu tô chocada Porque tem brie Tem... Como chama esse queijo? Gourbonzola? Gourbonzola Tem parmesão Tem parma Tem uma geleia Como se fosse uma geleia de pimenta Tem parma Tem vários pãezinhos Com... Parece um aioli E essa entrada foi cento e... Noventa Noventa nox Que dá também... Noventa reais Noventa reais Só que no Brasil seria muito mais que isso Com certeza Queijo brie Essas coisas são caras Tá muito gostoso Muito Nosso prato principal chegou E a gente pediu esse prato Que vem com três tipos de bacalhau Pra gente poder experimentar E a moça falou que eram pequenas porções Gente, eu não achei nada pequeno isso Pra mim tá gigante A gente vai ficar bem cheio E ainda tem aqui os acompanhamentos Saladinhas, batata É, saladinha, batata Molho pesto E um aioli, né? Então aioli É E aí aqui a gente tem o primeiro Ela falou pra gente começar desse Pra terminar nesse O primeiro é estilo italiano Um bacon, um pesto O segundo Curry e queijo É, meio gratinado, né? Queijo gratinado E o terceiro A moda espanhola É, esse terceiro é o que menos me agrada Porque me lembra o bacalhau Tem bastante tomate Pimentão Pimentão, eu acho Pimentão Cebola Tem uns pedações de cebola E aqui tá os acompanhamentos E agora a gente vai começar A papar Vou completar o seu E o bacalhau Nossa, esse primeiro tava delicioso A gente tem bacon Só que o gosto dele fica um pouco menos acentuado Eu acho Estamos no segundo agora Que é com curry E queijo gratinado Vai, experimenta aí O Chega veio falar aqui com a gente Muito fofa Dá pra ver pela cara dela Se ela fizer Hummm É que tá muito bom Não fez um até agora Tá ok Eu prefiro o primeiro Prefere o primeiro? Tá com muito gosto de bacalhau? Tem mais gosto De peixe Do que o primeiro Amou? Muito? Muito bom Mas eu acho Ainda acho que o primeiro Tá mais gostoso É Tá mais diferente Mais diferente É, também achei Esse é um gosto mais comum Pra gente, assim Mas mesmo assim Não tem aquele gosto de bacalhau Gente, não tem Aquele gosto forte não existe Explica aí O chefe tava te explicando Ah, explica aí Esse bacalhau que a gente tá comendo É de 2017 Eles são Eles ficam uns 2, 3 anos ali Que é quando ele fica no ponto ótimo Segundo o chefe Que veio aqui na nossa mesa agora Muito gente fina, inclusive Uhum Viu conversar com a gente Ele tava explicando Que esse é o bacalhau mais fresco que tem Mas que ele fica doido E tá de 2 a 2 anos e meio A 3 anos Curando E aí quando ele chega No ponto excelente de comer Que aí é quando eles Eles falam Que é o melhor ponto De você comer esse bacalhau Muito bom E tá muito bom O gosto tá A suculência dele Tem muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado.